O que é a praia de Carcavelos? Eu acho que a praia de Carcavelos, quando está debaixo de mar, é das coisas mais lindas que existe. Num dia de pôr-de-sol, bonito, com sol, é bonito. Guincho, pela sua, como é que dizer, pelo seu âmbito natural. As ondas são diferentes, eu acho que o sol é diferente, o vento é diferente, a areia é diferente, as pessoas que lá estão são diferentes. Portanto, eu acho que o guincho tem muito a ver e Carcavelos tem muito a ver. O melhor restaurante é o restaurante da minha sogra. Quando ela cozinha em casa, cozinha extraordinariamente bem. Aliás, como brasileira de Varginha, que é na Minas Gerais, toda, qualquer mineira, conhece, cozinha muito bem tudo, desde arroz e feijão, que é o normal, até o doce. Portanto, ela, logicamente, também é a minha mulher. Mas sabe que o melhor restaurante não é aquele... Eu acho que para mim o melhor restaurante é onde se come melhor. E tem muito sem Cascais. Eu não queria aqui nesta região, não queria dizer, não queria destacar nenhum. Destaque o da minha sogra, porque ela aí não me leva a mal, nem os outros levam a mal de dizer que é o da minha sogra. Paulo Arrego. Acho que sim, por tudo. Pelo significado, pelo museu em si, pelo bonito que é, pelo diferente que é. Acho que sim. O Sr. Paulo Arrego. Vamos muitas vezes para Carcavelos, sim, vamos andar em Carcavelos, vamos andar na praia, acho que é uma praia, como é a maior praia do Conselho, maior em comprimento, em extensão, é ótimo. Portanto, é muito difícil, a não ser num domingo de grande calor, em fim de julho, princípio de agosto, é que ela está cheia de realmente, é uma praia que tem sempre lugar, percebe? É isso que eu queria dizer. Há sempre mais um bocadinho para a gente. Se mais ficar em casa, fico a tomar conta do Jó, que é do meu cão, para ver se ele não sai, não é que também, nem ficamos a tomar conta um do outro. Não, eu sou bastante caseiro, exatamente porque estou tanto tempo fora, sempre que continuei ainda a estar, vim agora de dois dias ter estado em Madrid para ter falado com as pessoas da Dorna, anteriormente estive no Algarve, fim de semana que vem vou para o Norte, quer dizer, eu estou em bastante movimento e, portanto, quando tenho a oportunidade de estar em casa, estou mesmo. O meu, logicamente, é o MotoGP, porque é o evento desportivo mais importante da Conselhia, de longe, que mais gente atrai, estrangeiros, mas nós devemos ter cerca de 20 mil forasteiros, 20, 25 mil pessoas, que vêm desses, talvez, no mínimo umas 15 mil vêm de Espanha. Portanto, é realmente um evento com uma projeção nacional e internacional muito, muito grande, até porque faz parte de um campeonato do mundo e agora com um miúdo que temos muito bom, Miguelinho Oliveira, por acaso, é do outro lado do rio, é da costa da Caparica, mas é um miúdo extraordinário que, este ano, deverá dar já as primeiras cartas, umas cartas maiores em Moto3, portanto, é bom termos um evento tão importante que tenha um participante português lá na frente. Duas coisas, uma cultural, gostaria de ver desenvolvido o projeto social da minha mulher, na Associação de Psicologia e Teatro de Cascais, num desenvolvimento do NUP, do Núcleo de Psicologia de Estoril, portanto, é automaticamente aqui na região, portanto, essa seria, digamos, a parte social que eu gostaria de ver. A parte esportiva, a continuação daquilo que temos, bons cavalos, um grande torneio de golfe, um grande torneio de ténis, um grande prémio extraordinário, e gostava de ver o Estoril na primeira divisão. Eu vou-lhe dizer uma coisa muito, muito, muito sinceramente. Tanto a minha mulher como a minha mãe, portanto, a minha mãe ainda antes da minha mulher, duas coisas que eu tive que prometer. Era não enverdar pela política e não enverdar num cargo diretivo de um clube de futebol. Porque se eu tivesse que fazer, falo-lhe pelo Benfica, eu sou o sócio 1853, e quero continuar assim, ajudar onde posso ajudar, sem aparecer. Porque prometi política e desporto só para participar, não para ser parte de. Música Música Música